Renato, dá pra assistir um pouquinho do teu canal? Só aquela xicarazinha de açúcar aqui de Adicentes pro rapão, Renato? Você já tá com uma Ferrari, uma Fórmula 1, um jatinho, uma Hornet. O cara só falta comprar uma réplica de um Tiranossauro Rex e botar no meio da sala dele, mano. Ô Renato, eu sou só um mendigo de Adicentes pela internet que reage coisas, então deixa a gente reagir. E você aí que tá apreciando esse conteúdo comigo, deixa o seu like porque vamos ver uma lenda aqui que vai ser impressionante. Disparar contra o Renato na lenda do manicômio. Tomara que aqui tenha muito conteúdo, cara, que eu não tenha que render piadas forçadas, porque às vezes fica um pouquinho de exceção de linguiça. Eu tô igual aquele cara que chega no self-service gratuito de conteúdo e ainda fica reclamando, né, mano? O cara tá só sentado aqui reagindo e ainda tá reclamando. De vez em quando não tá tão bando assim. Mas vamos ver. Dispararam contra o Renato no manicômio. A cadeira, Renato! A cadeira! Peraí, a da cadeira eu já vi, mano. Tô metendo clickbait aqui que eu me assustei, mas essa aqui não foi. Eu não tenho medo de cadeira, né, cara? Senão eu não jogaria The Sims. Ah, porra, Renato! Ah! Não, tô brincando. Outra fobia de The Sims aqui, ter medo de porta. Tá porra, viado! Mano, quanto tempo eu dormi? Eu não lembro dele entrando nessa casa. Eu assisti isso aqui? Será que eu assisti? Se eu assisti, comenta aí. Eu não lembro de ter assistido isso aqui. O armário! Cuidado, guarda-roupa! Cuidado, Renato. Isso aqui é um... Cuidado, Renato. Isso aí é um armário e ele não tem medo de atacar. Ele vai soltar um saco de arroz, um saco de feijão em você, mano. O que um armário pode atacar? O que um armário pode fazer? Ele vai jogar as comidas, lata de oro na equipe? Parece que, tipo, parece que tem um cavalo rodeando, tá ligado? Cuidado, cavalo, Renato! Cuidado, cavalo! O cavalo! Cavalo! Nossa, moleque, essa aqui já começou. Essa é aquela lenda boa. Lenda é boa, aquela que o Renato já começa fazendo pirueta. Ou com a arma, ou com a munição aqui. Quando o Renato dá essa giradinha, você pode saber que o Renato veio pronto pra enforcar lobisomem, mano. Eu sou o Renato Garcia. Essa é uma série de terror, meu amigo. É daquelas que ele já veio aqui, ó. Galera, hoje voltamos aqui na lenda do manicônimo, né, mano? Que é uma lenda aí que vocês pediram muito pra gente voltar. O que é o manicônimo, galera? É o lugar onde trata as pessoas com distúrbios mentais, tá ligado? Mano, popularmente falando, tipo, pessoas têm problema na cabeça, tá ligado? Tipo isso. É uma parada... É, eu sei. Eu já tive experiência própria. Eu já... Não, tô brincando. Vou fazer uma piada aqui que é... Vários, vários séculos. E antigamente, só pra vocês entenderem como esses lugares eram cruéis, não é mais. Antigamente, galera, tinha... Essas pessoas com esses distúrbios, elas não eram tratadas como humano. A galera achava que elas tinham, sei lá, demônio no corpo, um problema sobrenatural, alguma coisa. Então, elas eram tratadas abaixo de choque, de tortura, afogamento... Tá pega. Tudo, mano. Logotomia... Logotomia? O que é logotomia, mano? É uma parada doida. E com o tempo, né, mano, o mundo foi graças a Deus ficando melhor. E hoje, sim, existem os tratamentos certos para isso. Ideais, né? Tá? Não tô dizendo que esse lugar tinha esses tratamentos cruéis, não é isso. Tô falando que o manicômio, só pra vocês saberem o que que é, é esses lugares cruéis. Mas eu não tô dizendo que aqui houve... O outro travou, mano. O cara que engessou. O cara que tá desde o começo daqui, assim, com aquela arma pra baixo ali, ele tá engessado. Tipo de tratamento. É que a parada é o seguinte. A galera, né, os elite acharam esse lugar. E tudo indica que era o manicômio. Era o lugar que tratava essas pessoas. Até porque tem várias fichas de pacientes, essas paradas. Caraca, mano. Olha isso aí. É... Grau de... Os caras acham os documentos, tá meio bizarro. Acho que já deu B.O. uma vez, né, mano? De eles mostraram um documento que era de algo real, de uma pessoa que deu problema com a família. Eu não sei, mano. Já tô dando uma adição em Abrão aqui. Posso estar dando em... E agressividade. Formação que eu não sei. Tudo indica ser... Real, gente. Que era o manicômio. E aí, a história conta, né, que houve um motinho... Uma rebelião aí dentro dos pacientes contra os médicos... Meu Deus. Mano, a gente não achou nenhuma fonte confiável. Nenhuma notícia, nada. Tipo, a gente ainda tá apurando pra ver se... Às vezes é só o vizinho que tá contando uma mentira, alguma coisa, mas a gente tá... É aí com o perigo. Bora, casa grande! Cadeira, mano. Cadeira, mano. Porta. O K2 lá, mano. K2 apitando. No máximo aqui. Um ar estranho. Então assim... O armário querendo cuspir. Saco de farinha neles. E se realmente houve esse motinho. E se teve... Se teve tudo isso que aconteceu mesmo, realmente o lugar deve ser muito assombrado. Sim. Então hoje a gente veio pra pesquisar mais uma vez. Lembrando que a gente veio num... A gente veio pra entender o que tá acontecendo aqui, né, mano? Sim. Você acha que uma pessoa tá pedindo ajuda pra você? É, eu tô achando que o que tem aí dentro não é maligno. Ele tá pedindo ajuda pra gente libertar ele. Então a gente só precisa tentar conseguir comunicação. Então, mano, vamos entrar aí pra dentro. Vamos ver o que vai dar. Sem mais enrolação. E partiu a mais nos caçadores negros. Toma. Transição boa. Aquela com o Renato dá uma paulada na câmera. Começou. Caraca, mano. Olha o isqueiro dele. Parece um maçarico, velho. Até o isqueiro dos caras é descolado. Meu sonho é entrar no caçador da lenda por causa disso. Os caras são descolados. Bora. Os caras são descolados. Galera, a gente não vai usar lanternas nessa lenda. Eu já falei que a gente tá em busca de... A gente vem com luz natural, tá ligado? Luz natural. É igual jogar Far Cry isso aí. Não pode usar cheat. Não pode usar modo criativo, Renato. E é o seguinte, mano, aqui... Senão vai ser cancelado que nem o Felipe Neto. Do manicômio. Dá licença. Eu tomei cabreiro de entrar nesse lugar, hein? Mano, o ideal é a gente não invadir muito espaço. Eu quero descer lá embaixo onde ficam os documentos. E o Gu falou, quando eu vim aqui de dia, tem que ter uma camisa de força lá, né? Tem relatos que ela tava de mim, eu não lembro. Vai! Você não lembra, né? Você é sempre o cara que fica possuído, dá surdão em todo mundo, bate, atira... Depois fala, ah, não lembro de nada. Esses caras tão fingindo que tão possuídos pra poder descontar a raiva em alguém da equipe que fez uma brincadeira. Não lembro. Não lembra. Tá bom, Renato. Não lembro pro Renato não mandar embora. Ó o boquinho. Aqui tem uns documentos, ó. Mano, olha aí. Ó o documento. Tem cama, mano. Pode ser assim, aí tem grau de agressividade. Tem tudo, tá ligado? Ano. Caraca, TVzão de tuba tá desmontada, meno. Parece a TV de tuba aqui de casa um dia que a gente foi desmontar ela porque não tava pegando pra jogar Play 2, meno. Nós foi desmontar. Depois que eu fiquei sabendo que TV de tuba não pode abrir e que pode explodir. Mas nós foi desmontar com a chave de fenda sem entender nada. Quase morremos, mano. Aquilo ali, o risco de explodir, eu nem sabia. Nossa, o que que eu tô falando? Nada com nada, mano. Uma rebelião, mano. Quebraram tudo. É, mano. Esqueci. Mas é verdade. A gente tentou desmontar uma TV de tuba aqui em casa uma vez. Depois que eu fui ver que ela tem um núcleo interno que pode explodir. Oi? Mano. Ah, que é sinistro, mano. Sinistro. Mataram. Mataram um inocente. Vocês estão com essas armas levantadas, mano? O que que vocês estão com as pistolas armadas, cara? As pistolas levantadas? Pode voltar, mano. Pode voltar. A gente vai descer lá embaixo. Oi? Ai, mano. Eu acho que é aí que o Zé da Manga mora. O Zé da Manga vai aparecer nessa estreitão aí, meno. Vou voltar. Eu vou voltar as piadas. O que que você tá achando, Renato? Conta pra nós. Tomara que não aconteça. K2? K2 aí? Tá. Você quer fazer algum teste? Olha o K2 pra tocar aí. Primeira vez que eu assisti isso aqui. Eu achei que o K2 era um novo membro do Renato. Ó. Ixi, aqui tá limpo. É um medidor, medidor. Ah, isso aí que o KBC lá das lendas sobrenatural usa. É um medidor de ondas eletromagnéticas que pode pegar coisas que estão se movimentando que só tem uma energia. Às vezes não tem corpo físico. Mas as ondas eletromagnéticas, elas capturam coisas que podem estar se movendo no ambiente. Você é um ser humano. Você consegue ser visto porque você tem massa. Só que massa é igual a energia. Os fantasmas, eles não têm massa. Eles têm só energia. E a energia pode ser captada por esse sistema de ondas eletromagnéticas que entram em contato com a atmosfera do ambiente e trazem sinal de radiação eletromagnética. É. Não, deixa ele ativar. Nem sei o que que eu falei aqui. Não, não. É, tá limpo. Tá vendo? O cara mandou uma de Chico Xavier aqui. Tá limpo. Tem um cheiro estranho, né, mano? É, não tá limpo assim, né, Renato? Meu Deus, que cheiro de show. E evita ficar pisando nessas pedras, na madeira, olhar no espelho. Cara, sempre que você vai assistir Lenda do Renato, você tem que ficar olhando para as janelas a ver se eles não deixaram algum aster egg. Tipo um fantasma assim. Só de cantinho. Estão indo no mar. Presta atenção. Volta aqui. Tem barulho? Tem barulho aqui. Tem barulho ali, Renato. Vou ficar aqui. Vai lá, Renato. Renato! Vamos lá, Boca. Vamos lá, Boca. Tô com medo hoje. Que isso, Renato? Tô meio aduviado. Tô se cagando. Eu tô com medo, galera. Ah, tem barulho e você fala pra voltar. Vai ser na frente que sai com arma. Fala lá, mano, galera. Cara, olha lá. Não. Eu já ia meter um spoiler aqui que eu achei que tinha visto alguma coisa naquele forro ali, mas não é nada. Eu achei que tinha um fantasma bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu já ia falar, ó. Tem alguma massa escurecida se movimentando aqui. Eu já ia falar, sei lá. De repente pode ser alguma coisa, mas eu tô sendo meio clickbait inteiro. Olha lá, olha lá. Tá mexendo lá em cima, né? Galera. Oi? Acho que é bom jeito não se separar, não. Vamos descer lá embaixo. O lugar é estranho, gente. Já vi o que é. Só por... No frio da madrugada, eu já brinquei com a sorte. Falei pro Renato porque tá me levando pra morte. Esquerda sinistra, mano. Quando não tá na casa... Corre! Vai lá. É normal, mano. Vai ter barulho pra caralho. É normal, é normal. Corre, Renato! É normal. Você não veio aqui a primeira vez, boto. Corre! É normal. É normal. Olha o boto, mano. Dá pra fazer a nova atualização do Free Fire e botar essa foto do boto lá no Free Fire. Logue o seu Facebook aqui, logo embaixo. Primeira vez, Jado. Aquele banner de entrada do Free Fire. Tá botendo bastante barulho, mas ele não tá ligado. Mano, e se pegar fogo na vegetação? O Renato tá passando com a tocha olímpica no meio da floresta amazônica, da mata atlântica. Tá normal, velho. Olha lá. Olha. Agora na porta ali, Renato. Não, dá nada. Relaxa. É um bagulho tentando se comunicar com a gente. Entendeu? Sim. Tá dois aqui, Léo. Confia na caldo, Renato. Rotaciona. Vamos ganhar na rotação, o Renato tá falando. Posso colocar aqui? Pode ir. Vai indo. Pega a frente. Mano, tá tendo? Ó. Tá tendo... Mano, tá tendo que dar um pra cá, ô rei? Rei. Mano, do céu. Aqui não muito. Pra cá tem mais. É, aqui os documentos. Eu queria mostrar a parte do documento com um pouquinho. Olha, Renato. Tá dando vermelho, velho. Vermelho, vermelhaço. Vermelho, vermelhaço. Quer dizer que deve ter mais de cinco entidades ali querendo brincar com os caçadores de lenda. Eu nunca queria nessa lenda, Renato. Eu sei que você tá louco pra mim ir, Renato. Eu sei que você é louco pra me chamar. Você não adianta mentir, Renato. Eu sei que você é louco pra que eu vá participar. O Renato já ligou três vezes. Eu falei, Renato. Talvez outro dia. O Pregado decidiu querer me levar pra uma brincadeira na lausa. Eu falei, Pregado. Caixa é caro, Pregado. Caixa é caro. Você vai conseguir. Tem helicóptero na minha porta aqui pra me levar? De repente, se tiver, eu até vou. Mas se não tiver... Aí o Renato falou, ah, você tem que pagar a passagem. Eu falei, Renato. Se você não vim de Hornets aqui pra me buscar pra mim ir na garupa com você, eu não vou. Eu não vou. Falei assim pro Renato. O Renato tem que entender. O Boquinha, vem ver aqui. Passa aí, documentos. Mano, aqui tá muito. Caralho, que monte de documentos. Mano, olha o que tem que dizer com medo. Não mexe, cara. Isso aí é que nem apostila de colégio abandonado, cara. Tem coisa pra caralho, velho. Eu falei pro Renato. Eu falei pro Renato. Eu pinto se ele quiser me levar, mas... Mano, tem aqui... Aqui é os documentos, mas eu quero... Olha aqui, ó. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. A vós. Moleque, pelo menos tem uma frase positiva ali, mano. Não é aquela coisa assim que tipo aquelas mensagens subliminar, assim, pra deixar o cara com medo. Ai, vai, a Deus e ele chegará a vós. Graças a Deus. Amém. Oi. E agora com o guarda-roupa, o armário de comida vai atacar, meu irmão. Cuidado. Esse armário veio lá do Transformers. Alô. Daqui a pouco ele vira o Bubble Bee ali. Olha, esse aqui é o último mês que se mexeu. Eita, mano. Eu achei até que era a Dani ali. O cara veio com a leg rosa pra lenda. Matou toda a moda aqui, cara. Da última vez ele não conseguiu nem vir pra cá. Mataram, mataram o inocente. O lugar é muito grande, né, velho? Que graça. Tá lá, onde fica a cabeça de força? Lá embaixo, né? Isso, lá no refeitório. Eu quero ver a cabeça de força. Às vezes, eu acredito que os espíritos... Alguma coisa... Eu acredito que os espíritos... Continua, Renato. Vamos ver a brisa. Pois, se tiver presa, tá presa na... Você deixou a tocha ali? Foi. É bom pegar, mano. Vou pegar. Eu vi a tocha ali no tamanho. Que isso? Oxe. Não, deixa aqui. Deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Não, não. Deixa aqui, ó. Ali. Deixa ali. Não, viado. Ela não tava ali. Eu não sei se eu filmei. O que? A tocha? O que que tem a ver? A tocha? O que que a tocha tem de errado? Eu vi a tocha passando na janela. É, eu também... Eu vi a tocha passando. Não é a tocha. A lenda da tocha que anda sozinha por aí. Deixa eu passar na janela. Deixa ele fora. Deixa ele fora. Aqui, que ele fora. Em cima da moreta. Em cima da moreta. Não, não. Acabei de ver a tocha passando por aí. Renato, mestre da rendição de conteúdo. Bora, bora descer. Ó, aqui é descida. Aqui seria... A tocha criou vida própria. Nossa, que bagulhíssimo, mano. Nossa, que susto, viado. É, aqui não vai ter que ligar a lanterna, hein, mano. Ó, esse vestido aqui... Renato, rende aquele conteúdo pra nós. Fala que esse vestido é o vestido da loira do banheiro que morava aí há 40 anos atrás. Tem uma aqui. É, não pode ligar. Deixa eu ver o... Eu quero ver o K2 na camiseta. Ver se eu... Camiseta. Camiseta ali do... Ó, galera, isso aqui é uma... Isso aqui, ó, pra quem não sabe, é uma camiseta de força. De manicômio, meu, antigo. Ah, não. Eu tô zoando o bagulho aqui, mas é um bagulho mó bizarro. O que é, do mano? Mas o que é isso? Olha. Ó, vou tirar de perto. Não me acha que não. O cara que morreu tinha ciúme dessa camisa aí de poupa discoteca. Ah, não, é a camisa de força. Eu achei que era as camisas social de tiozão aí pro bar. Não, nem é, mano. Eu não tô acertando. O que é isso? Deixa eu fazer o teste. Não, é. Pega a nossa mão. Passa o K2, passa o K2. Meu Deus do céu, mano. Nossa, mano. Que vontade de ficar mais cedo na cabeça. Tá louco, Léo? Ó, ó que bagulho doido, mano. O que aconteceu? Não tem nenhum botão, ó. Não tem nada, ó. O que aconteceu? Não tem nada alterado, ó. Eu vou segurar assim, ó. Olha isso. Olha. Credo, mano. Olha isso, mano. Credo? Ó. Olha aqui. Não é possível, não. Não mexa com essa bagulho. Olha isso, ó. Vou deixar em cima do bagulho. É ali na camisa que tá aquela energia negativa, cara? Se for na camisa, Renato, taca fogo logo. Pega essa tocha, Renato, e já taca fogo, incendeia. Acho que tem, não. Mano. Tá dando fogo já, Renato. Liga lá, Terno. Obrigado. Nossa, mano. Que bagulho zica, velho. Eu sempre quis pegar um caso assim, mano. Eu sempre quis pegar um caso assim. Agora começa a nova saga de Renato Ciazai. 3 e... Liguei. Nossa, viado, bagulho. Pegando fogo, mano. Vai achar. Joga o pó químico, Renato. Joga o pó químico. Joga o pó químico. Joga o pó químico mesmo. Só tem essa notar? Liga mais uma aí, mano. Caraca, pior que é mesmo uma camisão de força. Achei que ele tava metendo bait ali pra render conteúdo. Aquela do bração esticado mesmo. Camisa GG pro Slender sair passear. Com os bração compridos. Renato, não mexe com você, não, Renato. Perigoso. Renato, não mexe. Camisa do Slender, cara. Era do Slender. Não tá pensando em colocar isso, Renato. Não põe isso, não, Renato. Não mexe com você, não. Será que o Renato vai pôr, mano? Acho que o Renato vai pôr. O bagulho é conseguir conversar comigo, mano. Ele não meteu essa, não. Ele não meteu essa, não. Vai! Não, mas você tá pedindo ajuda, mano. Fala pra tirar isso aí de mim da última vez. Não mexe com você, não. Não, mas você está aqui comigo. Eu vou colocar. Deu. O Renato, o sonho dele era colocar uma camisa de força pra... É uma camisa de força mesmo. Não põe, não, Renato. Não põe, não. Calma, mas põe de... Põe de... Não, peraí. O botão dela é pra... Não, peraí. Ah, não entendi como é que é. Na real, atrás é só pra prender o cara mesmo, mano. É uma camisa de força. Calma, calma, velho. Calma. Não põe, não, Renato. Só o feio aqui, vamos ver. Ah lá. Vai, piti, puro enraivado. Primeiro tem que botar. Não põe, não. O Renato, do nada, ele tava ali, do nada, resolveu virar um saco de batata, mano. Qual que é a brisa do Renato de, do nada, começar a se amarrar naquela... Ele vai ficar possuído. Final da lenda vai acabar como? Eu já tô prevendo aqui, ó. Renato vai ficar duro ali com a camisa de força, se chacoalhando. Aí os caras, meu Deus, o Renato tá possuído. Aí alguém vai tentar segurar ele. Ele vai pegar aquela tocha de fogo, vai jogar pra cima. Vai acabar assim. Vai acabar alguma brisa aí. E aí todo mundo se enfia na caminhoneta e vai embora. Agora o Renato já tá olhando torto. Que bagulho louco, mano. O que é o que ele faz isso aí? Não, eu quero ver. Que bagulho de certo. Olha, já tá ficando com as caras de quem tá... Oi, eu quero comunicar com você. Robô, robô. Viaza, pare. Ah, meu Deus, cara. É o outro que vai ficar possuído, é. Você viu que ele deu aquela piscada do robô do pica-pau? Ô. Robô, robô. Viaza, pare. Fica aí. Fica aí. Não para, eu vou. Tá chacoalhando a cabeça, Renato. Ele tá... Meu Deus, o cara atirou no Renato, menor. Caraca. Renato atirou. Que que é isso? O cara largou o foguete no Renato, menor. O cara largou foi o foguete. Ó o Highlight. Toma. Lá vai. Ó o Highlight. Meu Deus, o Renato tomou uma bifada no peito. Highlight, menor. Só esse postar amanhã da... 500 mil, viu? Highlights aí marca o Renato, menor. É pro play, hein? O que que aconteceu? O Renato? Foi subidão de capa. Ele tava de M10-14. Tá, né? Que isso? O Renato virou uma cadeira, mano? Cadê o Renato? Renato usou o Kagebut no Jutsu. Ele virou uma cadeira, mano. Ele virou fumaça e virou uma cadeira. Você acha que o Renato ia ficar despreparado? Ai! Vai se lascar. Que lenda boa, cara. Que lenda boa. Demite, Renato. Demite. Olha, meteu agora uma língua estrangeira. Que é a Lama-Rama-Sharaba. Vamos atrás deles. Virou o Muttley. Não, não brinca essas coisas, Renato. Não brinca essas coisas aí. Minha mãe, se eu brincasse com isso aí, minha mãe já ia me passar pimenta na boca e ia me deixar. Ia me levar pra catequese. Renato! Para de brincar disso aí, Renato! A menina, mano. Os caras estão... O que que vocês tomaram aí? O que que tinha na água desses caras? Cara, um tá amarrado de camisa de foz falando coisa que ninguém sabe o que que é. O outro ficou possuído, deu um tiro. Agora falou que viu a menina. O que que eles dão pros caçadores de lenda antes de eles irem pra lenda, mano? Deve ter um doce ali. Mágico. Olha o outro lá, mano. Olha o soldadinho de chumbo, meu irmão. Assorta o soldadinho do Renato, meu irmão. Olha o soldadinho. Tô brincando, agora é bait, agora é bait. Agora é reação forçada. Fora da casa, fora da casa. Essa reação é só pra botar na tumba depois. Renato ficou possuído aí, a minha carazinha, ó. Sai, 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 sai. Não é o Renato, eu acabei de entrar ali, caralho. Cadê ele? Ficou a câmera, aqui, ó. Aqui, ó. Mano, a bateria já tá... Ela pegou ele. Essa não tá com a bateria. Ela pegou ele? Quem pegou ele, mano? Eu não tô mais entendendo, cara. Fica com a câmera dele. Vamos atrás do Renato. Mano, tá tudo verde ali, ó. Mano, só deixa parado. Não tô nem... Ele fica parado. Se você tá lá... O Léo da Hornet é o cara sempre mais sensato, né, mano? Ele sempre fala, ah, vambora logo, mano. Aí o Renato começa a render. O outro fica possuído. Não quero. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Renato, tá lá em cima. Vim. Renato, tá lá em cima. Renato. Eu tenho medo dessas coisas. Eu reajo, mas eu tenho medo. Renato, tá assistindo a TV de tubo, mano. O amor de Deus, mano. Tá virando chamado, cara. Meu Deus do céu, Renato. Para de brincar com a gente, Renato. O cara já tinha chamado você pro X1 de M10-14, Renato. Renato, resolve isso no X1 dos crias. Não vai resolver fingindo que tá possuído. O cara te deu um tiro de M10. Renato, tira isso. Bota o gelo e tenta... Olha lá. Tira isso. Tira isso. Tira isso dele. Tira isso dele. Tira. Renato, você tá bem, mano? Renato é igual criança quando quebra o vaso de flor da mãe. Tá, se acalma. Se acalma, mano. Por favor, se acalma. Olha, mano. Por favor, mano. O cara tá alucinado. O cara tá na Disney. Senta aqui, mano. O cara já dormiu, já sonhou com o Disney e com o Mickey. Calma, mano. Calma, mano. Calma. Não pega numa mina dele, não, cara. O Gu. Passa ele pra na vez que você acabou. Não. É ele, é ele. É ele, mano. Não tá pegando energia nele, não, cara. Ei, o que aconteceu? Calma, só respira. Renato já tá virando o Incrível Hulk, mano. O nome do vídeo. Renato vira o Incrível Hulk e fica possuído pela lenda do Incrível Hulk. Incrível o Renato Hulk. Nossa, mano. Olha que thumb que vai dar isso aqui. Renato vira o Incrível Hulk e fica possuído. Você sumiu, você desapareceu. Eu falei pra ninguém mexer com aquilo lá, velho. O Renato verde na thumb, cara. Depois da conversa. Mas aí, aí. Todo mundo, mano. Ela mandou alguma mensagem? Falou alguma coisa? É uma entidade, não, o Bagus? Só é vários. Ele virou o Incrível Hulk, cara. Não falaram nada? Não, eu vi tudo. Aconteceu tudo. Tudo o quê? Você vê, mas você não tem ação do seu corpo. Não, eu entrei porque eu quis, não sei, mano. Só que eu tava no escuro, viado. Eu fiquei morrendo de medo aí dentro, mano. É, viado. É uma... Renato Hulk. Tem alguém ali, ó. Você tá bem? Mentalmente. Não tem alguém aqui. Espiritualmente, você tá bem? Espiritualmente, você tá bem? É vários, mano. É vários. Fala. Eita, pega. O que é aquilo ali, mano? Ui, mano. E lá no fundo parece que tem alguma coisa? Uma véia no meio dos pés de mamona? Olha lá, olha lá, se mexendo. Sai, 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 sai. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar a arma lá dentro. Sumiu, sumiu. O quê? Sumiu. Sumiu, ó. Sumiu. Cara, essa foi... Mano, essa foi a lenda que mais teve brisa, né? Mano, teve a TV de tubo. O armário que explodiu. Depois o cara... Acharam que o Renato ia ficar possuído com a camisa de força. Quem ficou possuído foi o cara que tava com a arma. Renato Caio falando em línguas desconhecidas. Renato acorda virando o Incrível Hulk. Essa lenda aqui, pra você acompanhar isso aqui, você tem que ter bastante neurônio pra queimar aqui, véi. Ô, rei, aí. Meu Deus. Quanta coisa e uma lenda só. Pega a arma do rei. Tá bem, mano? Tô, mano. É que... Tá bem, Gu? Pode tirar com a segura. Tá bem, Gu? Tô bem, cara? O que que aconteceu? Tão falando que eu atirei no Renato? Eu não atirei no Renato. Atirou, mano. Eu não atirei no Renato. Você atirou, mano. Você atirou. Não atirei, mano. Atirou em mim aqui, ó. Não atirei, mano. Atirou, Gu? Atirou, Gu? Atirou. Menina, você falou que você viu uma menina. Não tinha nada lá, mano. Não tinha uma menina. Você viu alguma menina ou Renato? Sim, ó. Não é só uma, é vários, mano. Eu falo pra vocês que aqui não é normal. Aqui não é normal. É o laser do Arnaldinha isso aí, mano. Vambora, mano. Machucou? Mano, tá vermelhão, porra. Mas essa arma deles é de paintball, cara? Tá louco, velho. Bora, 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 bora. Se for, não machucou tanto. E acabou. Pô, que lenda braba, hein, mano. Moleque, eu nem acompanhei tantas coisas e uma lenda só. Nem entendi tudo o que aconteceu aqui. Eu tenho que pegar agora um livro aqui pra anotar todos os negócios pra continuar acompanhando a série sem me perder. Tchau, tchau.